Após o primeiro investimento que a gente fez, eu pensei, senhor, acho que eu nunca mais faço isso, porque como que eu vou ter todo mês um valor para poder aplicar? Parecia muito absurdo isso. Depois que eu comecei, eu entendi, falei, não, é possível sim. Que é lá, 40 reais um lanche todo fim de semana. Somar, sei lá, três vezes que vou pedir, era o que eu precisava para investir em determinada meta. Isso para mim foi assim, sabe, eu abri a mente, tipo assim, nossa, eu posso e devo utilizar com esse fim. Exatamente. E agora você está conseguindo investir todos os meses? Acho que o último mês é que eu não investi. Já faço o seu planejamento do mês. Normalmente quando eu fecho o mês, eu já estou abrindo o planejamento do mês seguinte. Porque eu sei que o dinheiro que eu não tenho. Porque eu já tenho todos os direcionamentos. Você coloca já ali na ponta do lápis o que você vai precisar, para onde você vai encaminhar cada dinheiro ali que você tem. E contando, inclusive, com os imprevistos, né? Porque imprevisto não é tão imprevisto assim. Que eu só aprendi depois do curso, né? E aí E aí Tchau, tchau.